A graça e paz do povo da fé, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, sejam todos bem-vindos para mais uma live aqui desse canal, eu vou ser mais rápido aqui porque eu tenho um compromisso daqui a pouco e eu quero entregar para vocês o que eu abri essa live para entregar, ok? Nós vamos falar hoje sobre cinco coisas que você tem que remover do seu quarto, para que as amarras espirituais, a ruína não prevaleça e não prospere na sua vida, você sabe que as coisas espirituais são reais, nós sabemos que a palavra de Deus funciona, porque a palavra ela é algo natural, mas também espiritual, eu estou convicto, convicto, não tenho mais dúvida na vida, sabe? Tem coisas que a gente está sempre crescendo, está sempre aperfeiçoando o pensamento, tem coisas que nós vamos ter um entendimento diferente ao longo dos anos, mas relativo ao espiritual e as coisas espirituais, isso já é absoluto em mim, ou seja, eu já tive experiências suficientes com as coisas espirituais para dizer para vocês que o poder de Deus é real, Jesus Cristo é real, a bênção de Deus é real, a paz do nosso Senhor Jesus é uma coisa real, mas que também as coisas malignas são reais, demônios existem, inferno existe, inferno existe, e que existem certas coisas que dá legalidade, sim, dá legalidade sim, não é talvez, é com certeza, com certeza, tem coisas que dão legalidade espiritual, sim, para o mal agir, para o mal entrar, tá? E reinar na vida de uma pessoa, então, isso não é uma coisa que eu vou evoluir o meu pensamento ao longo dos anos, relativo a mudar esse tipo de pensamento, não, a realidade é a realidade, tem coisas coisas que não podem ser mudadas, sabe? Um fato é um fato, irmã Maria Pereira, e as coisas espirituais, para mim, é um fato, irmã Rosimeira, então, podem dizer que não existe, pode dizer que não acredita, pode dizer, ah, eu mudei a minha ideia, pois é, no entanto, eu já tive experiências suficientes para não mudar algumas ideias, eu já tive experiência, é que nem alguém dizer para mim, olha, Jesus Cristo foi um filósofo, eu vou dizer, não, não pode ter sido um filósofo, porque eu já tive experiências suficientes com ele, para que eu creia que ele é Deus, e que ele morreu na cruz do Calvário, que o seu sangue verteu lá na cruz, no madeiro, por mim, e que Jesus Cristo está vivo, eu tive experiência com ele, e eu sei quem ele é. Então, tem coisas que não podem ser mudadas, alteradas, certo? Então, tem certos entendimentos, e certas experiências que já são absolutas em você, não podem ser mudadas. E quando eu falo de coisas espirituais, é uma das coisas que não podem ser mudadas na minha vida. Existem certas coisas que podem atrapalhar o teu relacionamento, que podem atrapalhar a tua vida, o teu casamento, e eu quero falar hoje de cinco coisas que precisam ser eliminadas do seu quarto, cinco coisas que você tem que tirar fora do teu quarto, para que a paz de Deus reine aí no teu lar. Muito bem, tem cinco coisas que nós devemos remover da nossa vida e remover da nossa casa, tá? Primeira coisa é, Filipenses 2, 3, a Bíblia diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tem uma coisa que tem que ser tirada da nossa casa e do nosso quarto, tá? A Bíblia fala da contenda, o que é contender com alguém? Contender é entrar em disputa com aquela pessoa para ver quem ganha. Daí um grita mais alto, um fala mais que o outro. E essas coisas atrapalham, atrapalham porque abrem brechas. Tem gente que acostumou a brigar, sabe? Tem gente que acostumou a brigar, tem gente que acostumou a bater boca, e não sabe como isso abre portas espirituais para o mal entrar na sua vida e entrar na sua casa. O bate-boca, a falta de respeito, a contenda, sabe? É um que grita mais alto que o outro, é um que tem mais razão que o outro. Você não tem ideia de como isso vai prejudicando o ambiente espiritual do teu quarto, como isso vai prejudicando o ambiente espiritual da tua casa. Então, melhor é como a Bíblia diz, nada faça isso por contenda. Se for brigar, se for bater boca, se for xingar o outro, é melhor ir orar e dizer não vamos brigar por causa disso. Não vamos brigar, não vamos entrar em atrito por causa disso. Vamos orar, vamos nos colocar, vamos colocar isso nas mãos de Jesus. E Deus vai trazer a paz dele, vai trazer a paz dele sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o teu quarto. Então, a primeira coisa que nós temos que remover do nosso quarto são as brigas. principalmente antes de dormir, sabe? Entrar em contenda com alguém ou com alguma coisa, não entre. O nosso quarto, o nosso lar, a nossa casa tem que ser um lugar de paz, de tranquilidade e de alegria. A segunda coisa, anota aí. O nosso lar, a nossa casa, o nosso quarto, dentro do nosso quarto, nós temos que cuidar muito daquilo que nós assistimos. Seja na televisão, seja através das redes sociais, no celular, você sabe que o espírito de imoralidade, ele tem se infiltrado através de vídeos, até mesmo os engraçados. No entanto, sabe? Tem certas coisas que acabam corrompendo o coração. E muitas vezes, e isso tem sido um problema, assim, bem recorrente, aonde casais têm me pedido oração, buscado por ajuda, porque são pessoas que estão presas, sabe? Em vídeos imorais, vídeos com conteúdo adulto, vídeos que muitas vezes, nem é de conteúdo adulto, mas existe uma imoralidade ali, existe uma piada obscena, imoral, sabe? Coisas chulas, que você coloca dentro do teu quarto, que você assiste em cima da tua cama, pode até fazer você dar risada ali naquele momento, mas você já parou para pensar qual que é, sabe, o conteúdo por trás daquilo? O que que está entrando por meio daquela janela que você está abrindo? Ou seja, aquilo que nós assistimos, os nossos olhos são uma janela. Os nossos olhos são uma janela, assim como aquilo que nós estamos vendo é uma janela. O que que está entrando por ali? O que que está entrando por ali? Quais são as coisas que têm perturbado a vida de uma pessoa por meio dessas coisas, muitas vezes, imorais, que só trazem perturbações para a vida daquela pessoa? Então, eu acredito piamente que um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Então, eu acredito, povo da fé, que esse texto que nós lemos, que nós acabamos de citar aqui, falando sobre nada façais por contenda ou por vanglória, é um texto que fala da contenda, mas é um texto que também fala, sabe, daquilo que pode produzir a contenda. E isso é uma das coisas que produz a contenda. Quando você permite essas coisas dentro do seu quarto, dentro da sua casa, isso traz contenda. Vamos para a terceira coisa? A terceira coisa que a gente tem que cuidar muito, para que isso não esteja dentro do nosso quarto, ou temos que tirar isso para fora do quarto. E eu sempre falo aqui, mas parece que pessoas ignoram que podem ter ganhado alguma coisa de presente, alguma coisa amaldiçoada. E a terceira coisa que a gente tem que cuidar, anota aí, são coisas destruídas, coisas quebradas, coisas que você acaba ignorando. Você sabe que tudo que não é consertado, ele acaba decaindo. A casa, você pode comprar uma casa nova hoje, mas você tem que dar a manutenção para aquela casa. Porque existe uma lei que está aqui nesse mundo, que é a lei da deterioração. Tudo deteriora aqui nesse mundo. A única coisa que não deteriora é a Bíblia, a palavra de Deus. Vocês estão entendendo isso? E a Bíblia diz, no Salmo 107, verso 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. E a palavra de Deus é, tudo que estiver no nosso quarto, tem que ser consertado. Ou você troca por algo novo, se você não tem condições, você tem que consertar aquilo. Por quê? Porque bagunça atrai coisas espirituais ruins. Bagunça atrai coisas espirituais ruins. Então, nós temos que ter cuidado com coisas que a gente não... não dá bola, muitas vezes, dentro do quarto. A porta do guarda-roupa, sabe, está caindo, ali no banheiro, a tampa do vaso está quebrada, a descarga quebrada, pequenas coisas que a gente tem que consertar. Temos que consertar ou trocar por novo. Se não tem condições, então tem que consertar. E um detalhe, tudo que entra no seu quarto, consagre a Deus. Apresente a Deus. Tudo que for quebrado, tudo que estiver fora do lugar, tem que ser consertado, tem que voltar para o lugar. Isso a Bíblia diz que é tudo com ordem e decência. Por que a Bíblia diz isso? Porque isso tem que ser estabelecido dentro do nosso lar. Tudo é com ordem e decência. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito. Tudo tem que ser com ordem e com decência. Então, nada de coisa quebrada, nada de coisa bagunçada. Se estiver desajustado, tem que ajustar. Tudo tem que ser alinhado. Tudo tem que ser alinhado. Para que as coisas sejam incertos. Antes de eu falar a quarta coisa, eu quero contar uma experiência pessoal que eu tive. Uma certa manhã, eu me levantei para orar. E eu estava falando com Deus, em oração. E o Espírito Santo, quando eu dobrei o joelho e comecei a orar, o Espírito Santo falou bem forte no meu coração. Foi uma das vezes, uma das poucas vezes, que eu ouvi a voz de Deus audível, como se alguém falasse comigo ali mesmo, uma pessoa estivesse ali falando perto de mim. E eu ouvi a voz de Deus muito forte. Essa voz, a voz do Espírito Santo me disse, Giovanni, levanta e arruma teu quarto. Eu parei a oração, abri os olhos, olhei para o meu quarto e comecei a perceber algumas anormalidades, sim. Eu vi que a coberta que eu havia me levantado, eu deixei ela do mesmo jeito. Ela estava bagunçada em cima da cama. O forro da cama estava meio desajustado. A minha esposa tinha ido ao trabalho e a cama estava desajustada, porque eu fiquei dormindo na cama, não tinha como ela arrumar a cama comigo lá. Eu olhei para o ventilador e tinha uma toalha pendurada no ventilador. Olhei para o chão, tinha lá alguns calçados, então eu fui ajeitando. Eu fui ajeitando, fui arrumando, arrumei a penteadeira, deixei tudo em ordem. Quando eu terminei de arrumar, eu dobrei os joelhos de novo para orar e eu perguntei, Senhor, por que o Senhor pediu para que eu arrumasse o meu quarto? E outra vez aquela voz veio, irmão, estou te contando uma experiência pessoal que eu vivi. Outra voz, irmão Jael Silva, já já nós respondemos a tua pergunta, tá? Outra vez aquela voz veio tão forte, tão real e aquela voz disse para mim, eu te mandei arrumar o quarto, porque eu não trabalho no meio da bagunça. E assim como o teu quarto tem que estar ajustado, a tua vida tem que estar ajustada para que eu possa realizar aquilo que eu quero realizar. E aí, daquela experiência de eu arrumar o quarto, o Senhor me fez viajar pela minha vida. E eu comecei a perceber que algumas coisas na minha vida estavam tão bagunçadas quanto o meu quarto estava naquele dia. E eu estou falando para vocês aqui, a minha alma estremece, o meu corpo está arrepiado. e eu comecei a entender que o Senhor queria me dar uma lição ali naquele momento. Ele pediu para me arrumar o meu quarto físico, para que eu entendesse que o meu quarto espiritual, a minha vida espiritual, a minha vida conjugal, a minha vida financeira, deveria estar ajustada para que ele pudesse realizar em mim aquilo que ele queria realizar. e hoje fazem já uns 5, 6 anos após essa experiência onde eu ouvi Deus me dando a ordem para arrumar o meu quarto em que eu coloquei as coisas no lugar e eu vejo hoje aonde ele me quis trazer, aonde ele me fez chegar. Hoje nós temos um ministério, temos uma vida abençoada, mas eu olho para trás e vejo que se eu não tivesse ajustado as coisas eu não teria saído daquele lugar. Talvez eu estou falando com pessoas aqui e essa live talvez já para pessoas que o Espírito de Deus está dizendo está na hora de você arrumar teu quarto, está na hora de você ajustar as coisas aí na tua casa, mas a preguiça não deixa, mas eu tenho uma preguiça, eu tenho uma desmotivação terrível, toda essa desmotivação, escuta isso, é muito sério, toda essa desmotivação, todo esse, sabe, essa marra que bloqueia, que não te permite se levantar para quebrar a procrastinação, o que é a procrastinação, pastor Giovanni? Amanhã eu faço, amanhã eu arrumo, amanhã eu ajeito, amanhã eu leio um livro, amanhã eu pago aquela conta, amanhã, 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 e quando você vai ver, você está afundado na depressão, afundado na miséria, e não é culpa de ninguém, a culpa é sua, a culpa é minha, a culpa é nossa, porque nós precisamos ajustar a nossa vida para que o Espírito Santo faça parte dele, Deus fez a promessa, mas o responsável pelo cumprimento da promessa somos nós, enquanto nós não estivermos na posição que ele quer, e eu sinto Jesus aqui, eu sinto o Espírito Santo de Deus falando com alguém através da minha vida, coloca as coisas no lugar, arruma teu quarto, pastor, e como é que eu coloco as coisas no lugar? Deus está falando, você precisa liberar perdão, você precisa se ajustar com aquela pessoa que falhou contigo ou que você falhou com ela, vai lá, começa colocando, é devagarzinho, arruma devagarzinho a penteadeira, arruma devagarzinho a estante, arruma devagarzinho a tua cama, quando você menos perceber, está tudo organizado, e o Espírito Santo vem e diz, agora deixa comigo, que eu vou agir, garrafa da minha esposa, tá? não repara não, amém? Amém? Vamos para a quarta coisa e a quarta coisa é, de tempos em tempos, tire as coisas do guarda-roupa e das gavetas, anota isso, tire as coisas do guarda-roupa e das gavetas, nós ganhamos alguns presentes, que muitas vezes a gente tem que, não pode ficar para a gente, às vezes, você não sabe se aquilo ali foi consagrado ou foi feito algo maligno contra a sua vida, muitas vezes tem objetos que estão na nossa casa que tem um histórico espiritual, aonde estiveram, com quem estiveram, de quem foi aquilo, e isso é uma porta de entrada, viu Israel? Uma porta de entrada para o inimigo agir, tudo que entra na nossa casa, nós temos que consagrar, às vezes você ganha lá uma roupa, você ganha lá um par de roupa de um irmão seu de sangue, de uma cunhada sua, você não sabe se aquilo ali não tem algo maligno feito por trás, você não sabe se não tem uma coisa ali que foi feita contra você para lhe enfermar ou para um mal agir, para o mal entrar na sua vida, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Então, de tempos em tempos, tira tudo do guarda-roupa, tá? já aproveita para limpar, colocar tudo em ordem e veja se tem alguma roupa que entrou lá e até mesmo, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tem pessoas que se movimentam no mundo espiritual usando muitas vezes os poderes das trevas e essas pessoas elas conseguem transportar, transportar coisas com elas. Acredite nisso, isso muitas vezes é pago para alguém colocar lá dentro do seu guarda-roupa, dentro da sua casa. Tem gente que já falou para mim, pastor, apareceu um objeto na minha casa que não foi eu que trouxe, não foi eu que coloquei essa roupa dentro do meu guarda-roupa, essa camisa não é minha, sabe? Essa camisa não é minha, a pessoa vai colocar as roupas no lugar e ela vê, poxa, isso não é meu, como é que você entrou aqui, como é que você chegou aqui? São as pequenas infiltrações espirituais, tá? E, às vezes as pessoas falam assim, ó, é... Às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu posso consagrar, eu já vou chegar nessa parte aí que você pode consagrar esses objetos, tá bom? Para você, é... para você levar para a tua casa, tá? Vamos falar aqui do quinto, você está anotando aí, eu já estou encerrando, porque eu tenho um compromisso aqui agora, vocês vão ajudar a gente nesse canal lá, tá bom? Em quinto lugar, meus irmãos, eu quero que você preste atenção, tá? Em quinto lugar, tenha cuidado com quadros que você coloca dentro do quarto, e eu não estou falando de quadro de família, quadro de família não, estou falando de quadros de figuras que expressam muitas vezes uma... uma mulher seminua, tá? Quadros assim, enigmáticos, né? Símbolos que você não conhece, então, não foi você que pintou aquilo ali, não foi você que pintou, tá? Você não sabe o que é aquilo ali, então, você tem que ter cuidado, tá? Então, eu quero que você entenda uma coisa, tá? Eu quero que você preste atenção. Ah, tem gente falando aqui, ó, existe a possibilidade da gente orar e consagrar, só que quando Deus revela uma coisa para a gente, sabe? Não dá, não dá para a gente ir contra aquilo que Deus está revelando para a gente, não dá para a gente ir contra, por exemplo, você vai em uma loja, comprar um objeto para você, levar para a sua casa, e você se sente mal quando você olha para aquele objeto, é o Espírito Santo te revelando que aquilo ali não é para a tua casa, não é para o teu quarto, vai trazer maldição. Você entende? Amém, glória a Deus e irmão Darlison. Outra coisa, gente, é, objetos que você ganha, por exemplo, assim, ah, eu vou consagrar, eu estou ganhando essa bala aqui, estou ganhando esse alimento, eu sei que isso aqui foi consagrado ao mal, mas eu vou consagrar e vou comer. Uma coisa é você comer sem saber, outra coisa é você saber e querer tentar o seu Deus. Eu tenho uma experiência de uma pessoa que todas as vezes que ela me via, e o pessoal da igreja, tá? Todas as vezes que essa pessoa me via na igreja, ela me dava uma bala. olha só que estranho isso. Pastor, não é normal uma pessoa te dar uma bala? É normal a pessoa te dar uma bala uma vez. É normal a pessoa te dar a bala duas vezes. Mas o que não é normal é você estar com o teu filho do lado, a tua filhinha do lado, teu filho de cinco anos, que é meu filho, a minha filhinha de dois anos, a minha esposa, e aquela pessoa vir com uma bala dar para mim somente. e todo culto, todas as vezes que essa pessoa me via, ela trazia uma bala, ó, tá aqui, essa bala eu preparei especialmente para você. É você quem vai chupar essa bala. Você não acha estranho isso? E quando eu pegava naquela bala, logo o Espírito Santo acusava em mim e dizia, não come isso. Outra coisa é que eu sei que essa pessoa é uma pessoa que age com falsidade contra mim. Sabe aquela pessoa que na tua frente é algo, mas por trás é outro? Sabe aquela pessoa que na tua frente ela, eu já falei aqui sobre sintomas do invejoso. Quem não assistiu essa live, assista. É uma live muito forte. Eu vou até colocar aqui a capa para vocês depois procurarem e assistirem essa live, porque vocês vão com certeza se identificar com essa live. E essa pessoa trazia essa bala. Bala, irmã Maria Pereira. E no Portugal, como que fala bala no Portugal, gente? É um doce. É um doce que você abre e chupa, tá? Aquele doce. Deixa eu ver se eu acho que é essa live. E essa pessoa, ela tem uma inveja muito grande de mim. E eu sei disso porque essa pessoa é uma pessoa que na frente ela me bajula, na frente ela me abraça, na frente ela me ama com amor extremo. Um amor assim que você chama, nossa, como essa pessoa me ama. Mas não é uma pessoa que consegue olhar no meu olho. Não consegue olho no olho. E eu já falei para vocês aqui sobre isso. Você quer identificar o invejoso? Olha dentro do olho dele. Olha dentro do olho dele. Não tem olho no olho. A pessoa não tem força. Não consegue olhar dentro do olho porque o olhar revela muita coisa. E aí, essa pessoa morria de inveja de mim, me abraçava, me bajulava, mas por trás estava falando mal de mim para os meus irmãos. Estava falando mal de mim para as outras pessoas. e essa pessoa infelizmente trazia sempre essas balas. Eu nunca, eu sempre joguei fora, sempre orava, repreendia e nunca trazia para dentro da minha casa. E essa é a atitude que você tem que ter. Deus também te revela. Sabe aquele aperto no coração? Sabe aquela coisa ruim? É, é Deus te revelando. Sai fora. não leva para tua casa. Isso aí foi consagrado a demônios. Isso aí não é para ti. Você está entendendo? Deixa eu ver aqui. Ah, não estou achando agora, mas depois eu vou reprisar essa live aqui para vocês que é muito importante. Tá? E vamos agora aqui para para o quinto e último. mas se eu recebi essa revelação do Espírito, uma revelação naquele momento que eu não devo levar aquilo para casa, não devo comer aquilo, então eu tenho que ouvir o Espírito Santo. Independente de eu saber que eu poderia levar para casa, né? E podia consagrar, mas eu não senti que eu poderia levar aquela bala para casa e consagrar. Por isso eu joguei fora. Tá? Essa é a questão. Bala é doce, irmã Maria, não é bala de pistola não, tá? Que aqui o docinho também chama é chamado de bala, tá bom? Gente, essa foi a nossa live. Eu espero que vocês tenham entendido aqui, eu quero orar por você agora. E aí nós vamos para esse canal aqui, ó. Limpos pela palavra, tá? Eu vou deixar aqui o... Eu vou deixar o link aqui do canal para vocês. Eu quero ver quem vai estar comigo lá, tá bom? No canal do meu amigo pastor Carlinhos Mendes. Nós vamos estar trazendo a palavra de libertação ali, tá? E também, irmãos, me ajude aqui nos projetos sociais. Vocês sabem que a gente tem um trabalho muito sério ali na África, ali em Moçambique. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. A refeição... A refeição desse sábado. deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Aqui, ó. Olá, todos, irmãos. Estamos aqui hoje, dia 17. Hoje é sábado. Estamos mais uma vez aqui com as crianças reunidas. E já agora estamos servindo a refeição, o arroz e feijão. E Deus abençoe a todos os irmãos do Brasil, todos os irmãos que têm acompanhado aqui o trabalho em Moçambique. E Deus abençoe no nome de Jesus. Glória a Deus. Aí está aí, irmãos. Esse é o nosso trabalho lá em Moçambique. Todo sábado nós fazemos essa alimentação com as crianças. Também tem o café que a gente faz de vez em quando. Pastor Giovanni Dia! Pastor Giovanni Dia! Muito obrigado! Muito obrigado! Por essa refeição! Por essa refeição! Deus abençoe! Deus abençoe! A todos os irmãos! A todos os irmãos! Ministério, povo da fé! Amor, vocês estão vendo aqui os... Olha aqui, o tanto de relato das pessoas dizendo que também sentiram que entendem isso. São pessoas que entendem o mundo espiritual. E eu louvo a Deus que tem pessoas que têm sensibilidade ao mundo do espírito. E é por isso que Deus tem livrado a casa dos meus irmãos. E o diabo não está feliz. Olha, me veio uma dor de cabeça tão forte agora que eu não estava. Por quê? Porque o mundo espiritual não quer que as pessoas sejam alertadas. sobre tudo o que pode acontecer se elas abrirem essas portas. E tem pessoas que abrem mesmo, dão legalidade, assistem o que não deveria dentro do quarto, falam o que não deveria, atraem maldições para dentro de casa, falando coisas que não deveriam ser ditas, pronunciadas. E isso tem que mudar. Tem que mudar na vida de muitas pessoas que com certeza vão assistir esse vídeo. Por isso que eu estou fazendo uma live mais curta para que as pessoas assistam e entendam todos esses sinais. Ok? Amanhã eu volto com outro tópico, com outro tema e nós vamos continuar avançando. Se o diabo achou que nós íamos parar nos censurando, mas nós vamos continuar. Amém? Deus abençoe a irmã Carmen Maia, Deus abençoe a irmã Josineide, Márcia, Rosimeire, Maria Pereira, Ângela Maria, Maria Cleo, Rosimeire, Glória a Deus, Isaura, Canal Personal da Voz, Glória a Deus, Deus abençoe. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Ó, espero vocês agora nesse canal aqui, o canal do Pastor Carlos Mendes. Deixa eu orar por vocês. Pai, eu oro agora por todos aqueles que estão nessa live, que entenderam e compreenderam que eles precisam, meu pai, rever algumas coisas que têm acontecido dentro do quarto deles. O quarto é um lugar muito espiritual, é onde a gente passa as noites de sono e ali nós temos sonhos, visões, pesadelos e o Senhor, meu pai, pode cuidar dessa pessoa, desde que ela abra essa janela espiritual dos céus para o quarto dela. O problema é que muitos de nós temos aberto a janela do inferno para o nosso quarto, quando nós fazemos tudo aquilo que foi dito aqui nessa live. Mas o Senhor está nos dando a direção para mudarmos esse quadro e o nosso quarto será um lugar de descanso onde nós dormiremos o sono do justo. Pai, todos aqueles também que estão contribuindo, que o Senhor possa prosperá-los e abençoá-los de maneira exponencial para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos por tudo e por todos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, povo da fé? Deus abençoe e eu espero vocês lá no canal do meu amigo pastor Carlos Mendes, onde nós vamos falar lá um pouco sobre libertação e eu aguardo vocês. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo e seja com todos nós, não só hoje, mas para sempre e você diga amém, diga graças a Deus, Deus abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Paz e paz, pastor Giovanni Dias, estamos aqui hoje e quero aqui louvar a Deus pela vida de todos os irmãos do Ministério Povo da Fé, juntamente com o pastor Giovanni Dias. Estamos aqui num sábado abençoado, as crianças estão se preparando para receber aqui a refeição e eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Giovanni Dias e a todos os irmãos que fazem parte desta obra em Moçambique. Meus irmãos, é uma grande bênção e alegria que as crianças têm se alimentado aqui cada dia graças às ofertas que a igreja tem mandado juntamente com o pastor Giovanni Dias. Um forte abraço a todos vocês, estamos muito felizes e agradecidos que a mão de Deus esteja sempre estendida na vida de todos vocês. Em nome de Jesus, Ministério Povo da Fé, um forte abraço para todos vocês, em nome de Jesus.